Música Nós da Bem Mais Osasco desejamos que o espírito e o sentimento do Natal estejam presentes em todos os 365 dias do ano. Que os seus sonhos e os seus projetos se concretizem ao longo de dias abençoados, iluminados, prósperos e cheios de saúde. A você e a todos os seus familiares, Feliz Natal, Feliz 2015!